E como você viu na reportagem com o sol ou não, a pele sempre precisa de cuidados como o uso diário do protetor solar, mas em época de verão não é apenas a pele que está exposta aos perigos do sol. Com a forte incidência de raios solares, os médicos alertam, é imprescindível usar óculos escuros, mas com lentes de qualidade. Rosana descobriu que tem problema de vista. Foram vários anos exposta aos raios solares sem usar proteção. Agora vou ter que usar óculos, tem que ter tratamento de reflexo, várias coisas. Se tornou caro para mim, porque eu não usava uma proteção. No período do verão amazônico, o perigo aumenta. Não é difícil encontrar nas ruas gente desprotegida. A gente sente sim, que fica muito claro, dói a vista quando o sol está muito forte mesmo, incomoda. Este médico oftalmologista explica que a exposição frequente da vista aos raios solares, sem a devida proteção, pode causar danos à saúde. Pela posição geográfica, quem vive no norte do país deve ter ainda mais cuidado, já que a incidência do sol é direta sobre a região. A continuidade da luz, a quantidade de luz que entra, pode prejudicar as células da retina. Você imagina uma luz de flash continuamente nos seus olhos. O que vai acontecer? Vai ficar embaçado por um tempo longo e chega a um ponto de tornar-se irreversível. E não é só usar os óculos protetores. A qualidade das lentes é a garantia de proteção contra os raios ultravioleta e infravermelhos, que podem até queimar a retina do olho. Acho muito importante, evita a poeira, alguma coisa assim, para proteger a visão. Uma lente com qualidade exige tratamento polarizado e o tratamento contra o raios ultravioleta. O polarizado é nada mais que o tira o fuscamento da visão, de repente o reflexo do sol no para-brisa, ou na água, e te dá mais nitidez de visão. As lojas especializadas renovaram os estoques para o verão. Modelos de todos os tipos, para agradar a todos os gostos. De acordo com a cor dos teus olhos, se for muito claro, você tem que escolher tons mais escuros. Hoje em dia está em tendência a óculos espelhados e lentes com coloração degradê. E o cuidado também é na limpeza, na manutenção. Você nunca deve esfregar os óculos na camisa, porque você vai danificar suas lentes, causando riscos.